Olá, graças a Deus, Isabel Lobar, que amo contar histórias, mas hoje não vou contar histórias. Eu vou dar uma dica lá da pediatria. Foi uma atividade que eu fiz com dois meninos, um com 10 anos e outro com 7 anos. Eu levei uma história bíblica e depois então falei para eles desenhar o que eles tinham entendido da história. Olha bem, dois meninos, idades muito próximas, eu falei a mesma história e eles entenderam diferente. Você vai ver melhor o desenho que cada um deles fez. Esse daqui fez uma casa, que a gente estava falando sobre morar no céu. Ele fez uma casa muito bonita, com chaminé. E o que ele gostaria de pedir a Deus? Ele escreveu, eu gostaria de ficar bom. E ele também desenhou uma cruz. O que eu achei muito interessante é que nessa cruz que ele desenhou, ainda tinha Jesus crucificado. Esse menino com 10 anos. O outro menino fez também uma casa, fez uma cruz e ele com 7 anos, ele fez uma cruz exatamente vazia. Sem Jesus estar crucificado. Então, a minha dica é, quando você contar uma história, que seja no hospital, que seja numa classe dominical ou em qualquer outro local, dê atenção para essa criança. Perceba se ela realmente entendeu a mensagem da salvação que você quis falar para ela naquele momento. Acontece muito mais vezes do que a gente pode imaginar. Simplesmente porque contamos muito bem a história, a gente pensa, ah, todos entenderam. Não. Algumas vezes, crianças não vão entender tudo o que você falou. Então, vale a pena você prestar atenção e você deixar a criança elaborar aquilo que ela ouviu e depois, então, você pode complementar. Foi o que aconteceu comigo naquela pediatria. Graças a Deus, eu pude refazer. Quer dizer, recontar de forma que ele realmente entendesse.